E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vou citar aqui para vocês top 10 peixes que eu, Lincoln, do canal Mr. Beta, não teria. E é um vídeo bem legal para a gente justamente interagir também nos comentários. Vocês podem fazer a sua listinha também aí, um top 10 de vocês, dos quais peixes vocês jamais teriam dentro dos seus aquários, tá bom? Então vamos entrar nessa brincadeira, galera? Vamos fazer aí uma listinha, podem fazer um top 5, um top 10, um top 6, o que vocês quiserem, tá? O importante é a gente estar sempre interagindo. E vale lembrar também que essa minha lista aqui não quer dizer que eu nunca, jamais teria em toda a minha vida. Não, eu posso mudar de opinião no futuro. Nada me garante o que eu posso pensar daqui a alguns anos, não sei, daqui a alguns meses. Até porque teve peixes aí que eu não teria, provavelmente não teria e hoje eu tenho, tá? Então é só uma brincadeira mesmo dos peixes que eu não teria. Então não levem para o pessoal, tá, galera? Não é que eu odeio peixe, pelo amor de Deus. É porque muitos motivos são envolvidos desde estrutura, que eu não tenho espaço, Incompatibilidade com meus outros peixes daqui de casa também, tá? Agressividades, enfim, uma série de coisas. Os animais não têm nada a ver com isso, não tem culpa de nada. É só o meu gosto e a questão também de estrutura. E o mesmo vale para vocês também, para entrar na brincadeira, tá bom? Então, dito isso, vamos começar com o primeiro peixe, que é um acaradisco. Pois é, isso aí é impactante, né? Muita gente já me pediu para montar aquário de acaradisco, mas eu não vou montar, tá, galera? Podem tirar seu cavalinho da chuva, porque eu não vou montar aquário de acaradisco de forma alguma. Pelo menos, não por hora. É um peixe que demanda certo cuidado. Pessoalmente falando, eu não consigo encher os olhos com um acaradisco. Apesar dele ser muito bonito, de fato, existir um hobby à parte, né? Além do aquarismo, o hobby do acaradisco. Mas, é a minha opinião, tá, galera? Eu não teria por hora. Não quer dizer que lá no futuro eu não possa ter. Não sei. Só Deus sabe o meu futuro, né? Então, não sei realmente o que pode ser. Mas, no momento, eu não tenho intenção nenhuma de ter esse peixe, tá, galera? Então, nada pessoal com peixe. É um peixe muito pelo contrário, são peixes maravilhosos. É um peixe amazônico, né? É um peixe da nossa fauna local, no qual eu gosto muito. Acho incrível a nossa fauna local, mas eu não teria o acaradisco, não, tá? Até porque eu não tenho mais espaço para poder ter esse peixe aqui. Ainda tem esse detalhe também, tá? Enfim, eu não teria no momento. Número 2. Tá aí o nome. Eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube pode acabar entendendo outra coisa que eu estou ofendendo alguma donzela e eu posso acabar tomando uma desmonetização, tá? Acabou pegando esse nome, né? Como algo pejorativo. Então, infelizmente, eu não posso falar. Mas tá escrito aí. É só... Tá aí. Esse peixe eu não teria. Pelo menos não por hora. No passado, eu já tive uma pequena vontadezinha. Bem remota, mas partiu para outro mundo junto com a vontade. Então, não teria não, porque é um peixe que demanda também um certo cuidado especial, né? Tem que tomar bastante cuidado, tem que ficar sempre de olho. Mesmo fazendo monospécie, né? Que muita gente recomenda, inclusive, fazer monospécie. Mas eu não teria no momento. Tem que ter um espaço, um aquário grandinho, né? Mais de 200 litros, pelo menos. E em F1 já não tem mais espaço para isso, tá? Então, esse peixe eu não teria de forma alguma. Pelo menos agora. Como eu falei, né? Não quer dizer que no futuro, com espaço maior, uma estrutura boa... Não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser no futuro, tá? Mas no momento, eu não teria. Número 3. Pirar o cu. Esse também é um peixe que eu não teria. Até porque é um peixe que cresce muito. Muito. Esse é um dos maiores motivos, tá? É porque cresce demais, galera. Eu não tenho condição de ter um peixe como esse. É muito grande. Eu terei que ter um baita de um tanque gigantesco, um lago, né? Bem grande para poder ter um animal desse na sua fase adulta, tá? Até porque é um animal aí que passa de um metro, né? É um peixe muito grande, mas muito grande mesmo. Sem contar também que é um peixe que pode machucar, né? Se ele tiver em espaço pequeno, ele pode se machucar feio. É um animal que pode dar cabeçada no vidro. Eu nem recomendo, na verdade, para aquários. Eu recomendo já para tanques, lagos, coisas relacionadas. Porque uma cabeçada desse bicho é um estrago que pode estar fazendo até mesmo no vidro, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. É um peixe saltador também. Então imagina um bicho de mais de um metro. Na verdade, esse peixe passa muito de um metro. Tem casos de um metro e meio, um metro e oitenta. É muito grande, galera. Muito grande mesmo. Então tem gente que se aventura, tem esse peixe, pega filhotinho, aí depois não consegue criar por muito tempo. Acaba doando, né? Faz parte. Acontece que realmente é um peixe um pouquinho difícil, né? Para não dizer o contrário. Número 4, pirarara. Outro peixe também que provavelmente eu não teria. Talvez até nunca teria mesmo. Porque realmente eu não tenho condição, não tenho estrutura para ter um animal como esse. Eu não gosto de pegar o bichinho, ter ele na fase juvenil e depois doar. Eu já doei alguns peixes aqui, muito contra gosto. Mas realmente eu não poderia prejudicar os outros animais aqui por causa de um, né? Então eu tive que doar. Mas eu não gosto de doar peixe. Eu me apego ao animal, tá? Tem muita gente também que tem esse mesmo pensamento que o meu. Tem gente que não liga muito. Tem um peixe lá, fica por um tempo e doa. Tudo bem também. Cada um tem seu direito, né? Desde que esteja cuidando do animal na fase que ele esteja na sua casa. Beleza. Para mim está ótimo. Mas para mim eu não teria porque eu não tenho estrutura. E para ter uma pirarara, eu queria ter ela para o resto da vida. Porque é um peixe muito maneiro, né, galera? É um ótimo pet fish também. Só que cresce muito. Come pra caramba. Então é complicado, né? E dificilmente ele vai conseguir ficar na fase adulta aí com vocês sem ser dentro de um lago. Aquário é muito difícil na fase adulta. Na fase... O esplendor do tamanho dele, né? O bicho chega a um metro. Até passa de um metro às vezes. E fica muito robusto. E é voraz pra caramba. Pode comer outros amiguinhos dentro do aquário. Pode comer objetos decorativos dentro do aquário também. Enfim, é um negócio de doido esse peixe, tá? Então, infelizmente, esse provavelmente eu nunca vou ter. Tá? Justamente pela questão da estrutura. Que eu gostaria muito de ficar com um peixe como esse. Eu com certeza iria me apegar a ele. Então, antes de pensar em ter, é melhor já descartar essa possibilidade. Número 5. Aulonocaras. Pois é. Aulonocaras, no geral, né? Que são alguns ciclides africanos. É um tipo de espécie de peixe que eu provavelmente nunca vou ter também. Não sei. Não sei o dia de amanhã, né, galera? Mas, de qualquer forma, atualmente eu não tenho a menor vontade de ter ciclides africanos. Aulonocaras, que eu digo, tá? Agora, outros ciclides africanos já me passou pela cabeça, sim, tá? Mas isso aí eu vou deixar em segredo. Porque é um peixinho que provavelmente eu vou ter no futuro. Então, vou deixar em off aí. Se vocês quiserem arriscar qual seria o ciclide africano que vocês acham que eu vou ter no futuro, né? Não muito distante. Deixa aqui nos comentários, tá? Mas, de qualquer forma, os Aulonocaras, provavelmente eu não vou ter, tá? Eu sei que muita gente já me pediu também pra montar aquários de ciclides africanos. Só que, Aulonocara, provavelmente eu nunca vou ter. Cada um tem seu perfil, né, galera? E o meu não é muito focado em ciclides africanos, tá? Apenas alguns ali, alguns poucos ciclides africanos que realmente eu sou fã, curto pra caramba. Mas os Aulonocaras, provavelmente eu não vou ter. Vamos ver. Talvez no futuro, se eu mudar de opinião, começar a ter aquele fogo pelo peixe, quem sabe? Mas, provavelmente, não. Número 6, pintado. Esse eu não vou ter. Esse nem adianta. Podem tirar seu cavalinho da chuva também. Porque eu já vi um dia que tinha me falando pra pegar um pintado e botar no meu jumbo. Mas nem ferrando que eu boto um bicho desse no meu jumbo. Meu jumbo é muito pequeno pra comportar um pintado adulto. Deu a mim livre. É muito grande esse peixe, galera. Vocês não tem noção do tamanho desse peixe. Assim, esse é um peixe que eu teria se eu tivesse uma estrutura muito top, um lago muito grande. Aí, daria pra conversar. Aí, a gente poderia até cogitar essa possibilidade. Mas, no atual momento, nem pensar. Não vou ter de jeito nenhum pintado. É complicado. E eu recomendo até pra vocês, tá, galera? Se vocês não tiverem estrutura, não pegam um peixe como esse. Não tem necessidade, tá? Então, tem outras opções de peixe jumbo aí que vocês podem estar colocando no aquário que vá se comportar bem dentro do atual aquário que vocês têm. Mas o pintado, realmente, é pra poucas pessoas. Pelo menos na fase adulta, né? Na fase adulta, é complicado pra caramba de ter. Agora, quando é filhote, é bonito, é pequenininho, né? Dá pra curtir ele por um tempo. Mas, é como eu falei pra vocês com relação à pirarara. Eu me apego a um peixe, principalmente esses peixes grandões, né? Que são inteligentes pra caramba. Então, é complicado depois ter que doar um bichinho ali que já tá familiarizado com a gente. Número 7. Por a quê? Esse, provavelmente, eu nunca vou ter na minha vida, tá? É bonito, é interessante, é bem na pegada Mr. Beta que gosta de ter uns bichos diferentão. Mas o por aqui, provavelmente, eu não teria, tá? Primeiro que é um peixe grande pra caramba, fica imenso. O bicho pode chegar até quase 2 metros de comprimento. Galera, é muito grande. Então, pra quê que eu vou botar um bicho desse dentro do aquário? Vai crescer pra caramba. Sem contar o risco, né? De tomar ali uma descarga elétrica e sair todo torto. Então, não vou me arriscar. Eu não vou ter um peixe como esse. Se eu tivesse uma estrutura muito megalomaníaca, aí a gente poderia conversar. Colocar ali dentro de um lago, né? Alguma coisa do tipo. Aí, daria até pra conversar. Mas, mesmo assim, seria um pouquinho perigoso até para os outros animais ao redor. Porque se eu tivesse uma estrutura gigante, eu teria outros animais ao redor também. Obviamente, animais terrestres. Então, assim, é um pouco arriscado. Eu não teria, tá? Eu sei que tem gente que tem, gosta, curte pra caramba esse peixe. Nada contra, tá, galera? Volto a frisar isso direto, porque tem gente que não entende. Então, a gente tem que estar sempre deixando isso bem claro. Que o problema não é com o peixe em si. O peixe não tem nada a ver. E sim, é um perfil, né? Então, esse é o meu perfil. Eu não teria, provavelmente. Nunca teria. Mesmo com uma baita de uma estrutura. Talvez eu não teria. Mas vamos ver. Eu posso pagar minha língua um dia, né? E vocês me cobrarem lá no futuro. Mas, atualmente, foge de qualquer possibilidade de ter um por aqui. Número 8, Miguelinho. Pois é, esse peixe aí é sem vergonha pra caramba. Da nossa lista, eu diria que é o menorzinho, né? Bem pequenininho. Um peixinho de pequeno porte. Mas muito tinhoso. É um peixe que gosta de se alimentar de escamas dos outros peixes, né? Gosta de ficar mordiscando. Até mesmo entre eles, né? Eles praticam aquela palavra que, infelizmente, eu também não posso falar aqui no YouTube, né? Aquele negócio de comer um ao outro, né? Mas, infelizmente, eu não teria. É um peixinho bem problemático, bonito pra caramba. Confesso. Mas, eu não teria. Porque eu ia ter dor de cabeça. Ficar o tempo todo olhando pra ver se não tem peixe ali faltando pedaço. Estressado. Então, assim, não tem necessidade de ter no momento. Então, provavelmente, nunca teria um peixe como esse não, tá, galera? Vou ser bem sincero pra vocês. Porque eu já tenho muito aquário pra cuidar e ficar me preocupando com peixe agressivo que fica mordiscando os outros, tirando pedaço. Então, assim, não é a minha praia. Eu gosto dos aquários tranquilos, aquários da paz. Porque, como eu tenho muito aquário, é mais fácil pra mim poder cuidar, né? Que, assim, eu tiro uma preocupação da minha cabeça, que é a questão de agressividade. Mesmo assim, às vezes rola um arranca-rabo aqui que eu tenho que ficar de olho. Então, eu não vou arrumar mais sarna pra me coçar, né? Número 9, algaíter. Esse peixe também eu não teria. Porque ele é muito chatinho. Ele é muito legal na fase juvenil dele. Ele come alga pra caramba. Ajuda demais dentro do aquário. É um dos melhores algueiros, sem dúvida nenhuma. Só que, com o tempo passando, ele vai crescendo, né? Como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, sobre esse carinha aí. Ele vai crescendo. E se ele experimentar o muco de algum peixe, ele não vai querer largar mais. Ele vai até ignorar um pouco as algas. Porque, pô... Convenhamos, né? Claro que quem é vegano vai pensar diferente. Mas, de uma forma geral, uma pessoa que é unívora, ela vai preferir o quê? Comer um alface ou um filé mignon, né? Obviamente, vai querer comer um filézinho. É a mesma coisa com algaíter. Ele vai largar as algas e vai comer o muco do peixe, óbvio. Porque ele é muito mais gostoso pra ele. Então, pra não ter essa dor de cabeça no futuro, eu prefiro nem ter esse peixe, tá, galera? Eu já tive, inclusive, há muitos anos atrás, antes de ter canal. Então, vocês nem pegaram essa época. Talvez tenham pego, sim. Agora, parando pra pensar, eu acho que aquários antigos... Eu acho que aquele aquário de samambaia gigante, que vocês gostavam tanto, é... Tinha um algaíter lá dentro, sim. Eu tive que doar justamente por causa desse problema, tá? Que ele começou a pentelhar os mesmos dos meus outros peixes. Então, realmente, eu tive algaíter até no início do canal. Mas aquele aquário, ele... Quando eu gravei, eu não tinha canal. Eu gravava só pra postar em grupos mesmo. Então, aproveitei a oportunidade e comecei a fazer o canal, postando os vídeos, né, desse aquário aí. E tinha, de fato, esse algaíter ali dentro. Então, tirei do meu aquário. Não tava dando certo. Bicho agressivo pra caramba. E, provavelmente, eu não teria nunca mais esse peixe, tá? Número 10, carpa. A carpa, galera. Realmente, é um peixe que rola muita discussão no aquarismo, né? Porque ele é muito facilmente encontrado, até mesmo em feiras. Só que ninguém fala o tamanho que esse bicho fica, né? Ele é muito porta de entrada pra muitos aquaristas. Infelizmente, né? Eu não gostaria que esse peixe fosse porta de entrada pra aquarista nenhum. Porque é um bicho que vai crescer. Um bicho que demanda muito espaço. Tem um nado muito acelerado. É um peixe muito ativo também. Então, assim, galera. Realmente, é um peixe que eu não recomendo pra nenhum aquarista iniciante. A menos que o aquarista iniciante já quer iniciar com um lago grande, né? Aí, beleza. Aí, dá pra ter, sim. Até porque a carpa, no quesito resistência, ela é muito forte, óbvio. Mas, cresce muito, galera. E muita gente compra aí nesse peixe e bota dentro de aquários pequenos. Então, eu não teria justamente pela questão de estrutura. Eu não tenho estrutura pra ter carpa aqui em casa. Eu não tenho grandes lagos. Pô, tem que ser lagos aí de muitos litros. Dois, três, quatro, cinco, mil litros. Dependendo da quantidade de carpas que vocês querem colocar também, né? Então, assim, não vejo necessidade de ter carpas. Principalmente dentro de aquários, tá? Talvez tenham pessoas que estejam vendo esse vídeo, estejam discordando. Beleza. Todo mundo tem seu direito de discordar ou concordar. Mas é meu gosto. É meu perfil. Eu não teria carpa no meu atual momento. Quem sabe numa estrutura futura aí, grande. Um belo lago, quem sabe aí. A gente possa ter carpas, sim. Não tem problema nenhum. O grande problema de não ter carpas é justamente esse. Porque carpas são peixes muito bonitos, de fato. São muito coloridas. Cada um tem a sua particularidade, né? O que torna algo muito legal, muito interessante, né? De curtir. Mas, no atual momento, eu não teria. Porque o bicho cresce muito, né, galera? Tem carpas aí de um metro de comprimento. O bicho é muito grande. Claro que não são todos, mas são peixes que crescem pra caramba. Reconvenhamos aqui. É um peixe que vive aí muitos e muitos anos. Vive em décadas com vocês. E, pô, pegar o bichinho, judiar do bichinho pra depois ter que doar porque não coube mais dentro do seu aquário. Pô, sacanagem, né? Assim, nada contra doar peixe. Mas, pega o peixe, dê uma estudada antes e vê o tamanho que o bicho fica pra poder oferecer pelo menos um mínimo de espaço pra ele. Pra ele poder ter uma vida boa, entendeu? Então, a carpa é um peixe que eu não teria no atual momento. Agora, se eu tivesse uma big estrutura, obviamente, o lago de carpa estaria lá reservadinho pra elas. Tá bom? Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a listinha de vocês. Pode ser um top 5, top 6, 7. Quantos peixes vocês acharem aí necessário pra vocês na listinha que vocês não teriam. Ou, pelo menos, tipo assim, ah, não nesse atual momento que eu não tenho estrutura, não tenho grana ainda pra manter. Não tenho como ter mesmo, né? Ou, simplesmente, porque não gosta do peixe, não vai com a cara do peixe. Não é o seu perfil ter esse peixe. Então, deixa aí a listinha de vocês pra gente poder interagir bastante nos comentários. Valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e... Até a próxima!